Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Aforra com o pagode dominando o coração, quando o vulcão subiu, a Carolina foi. Carolina vai no chão, vai no chão, Carolina, Carolina. Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Carolina vai no chão, Carolina. Quem ama o seu jornal, gritinho aí. E vocês? Caetano. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Ei, ei, ei. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só quem tá feliz, vaca no ar. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar bem no sardão, pra rirar com o mar de rio. Eu sei lá, pra tirar de granadeira, tirar fogo do terreiro, atirar fogo do seco de rio. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar bem no sardão, pra rirar com o mar de rio. Eu tenho um zelhote, atirar de granadeira, atirar fogo do terreiro, tirar fogo do seco de rio. E a menina é da brincadeira, atirar de granadeira, atirar fogo do seco de rio. Tá sempre na mesa, caro, 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 caro. Joga a mão pra cima, só quem tá feliz, tira o pé. E olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra esse balão multicor, que lá no ar vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra esse balão multicor, que lá no ar vai sumindo. Foi lua noite, igual a essa, que tu me deste o meu coração. A Natanzinho, doce de festa, em homenagem a São João, quem tá feliz, tira o pintão. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro do seu olhar, que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Eu quero me travar no pé de cor, eu quero me travar pra tirar fogo. Depois eu quero ganhar o fogo, pra saber se o fogo, pra saber se o fogo. A Natanzinho, joga a mão pra cima, só quem tá feliz, joga a mão pra cima. Só quem tá feliz, me caro, arô. A Natanzinho, joga a mão pra cima, só quem tá feliz, joga a mão pra cima. A Natanzinho, joga a mão pra cima, só quem tá feliz, joga a mão pra cima, só quem tá feliz, joga a mão pra cima. A Natanzinho, joga a mão pra cima, só quem tá feliz, joga a mão pra cima. O navio, corre pro Pazeu, o guia Pazeu, ali seja no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Assim eu fosse o peixe, a contrário do rio. É uma hora da sala, investido em navio. Saia lá do mar, pro viagem do navio. Eu ia tiratinho pro viagem do navio. Pra ver o meu beijinho, pega a minha sarada. Chamar o abertinho, fugir na vaquejada. E acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia, na terra civilizada. Sem rádio, sem notícia, na terra civilizada. Com meu amor, não vá-se embora. Fique mais um bocadinho. Se você for seu negro, chora. Fica aqui com a Natanzinho. Olha que eu tô em Caruaru. E a galã vai dançar, quem tá feliz? Joga a mão pra cima, pula, pula, pula. Olha o que achou do navio, vai vir pro Brasil. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Quem gostou, dá um gritinho aí pro Natanzinho. Desculpa, caralho, palmas, deu saudade. Eu te chutei com a larga, batalha no ar. Eu fui mostrar a gente que nunca foi fadido. A moça foi para de maturidade. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Eu fui mostrar a gente que nunca foi fadido. A moça foi para de maturidade. Que esquina vai pegar o narra, se não é tarde. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Vai, Caruaru. Eu já morri na torcida. Deu na cidade. Passaram pra ganhar vontade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só achava incompatível Vou embora, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a garganta pra dar o ar Eu fui um total Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Vou embora, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui um total Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra me buscar Que ainda é tarde Vou embora, desculpa a cara de pau Pra você que já chutou um balde aí, amor Dia 12 de setembro Dois, né? Dois de setembro Tá chegando o dia se mantendo do Natal Em Recife Quem vai por... Enquanto os olhos, 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 aralde e fé E quantos elementos amavam aquela mulher O quanto os homens eram o inferno do zero verão Botando os caídos secos na minha mão O gênero de cabeça apontando o esforo A folha do nome toque E o medo da solidão O veneno, meu companheiro, disse Canto, cantando, roxinha da cebola E disse, por cada um primeiro Aço de domingo Pra quem tá feliz Pra quem tá feliz E quando o vento saco, a raça cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando amor E quando o tempo saco, a raça cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Só me dá feliz Dá 21 aí pro céu, João Vá no supernova, meu filho Dia 2 de setembro Desmatelo do Natal em Recife Quem vai pro desmatelo Dá um gritinho Aí Era um gritinho Ela é maravilhosa, o nada desceu na vida Trabalha com quem é essa mavinha? É bom ter carro de luz e o céu não adora Vocês, ai meu Deus Essa maravilha E o outro cai a misturar Ai meu Deus Essa glória Olha aqui Olha aqui Essa glória Se arado a infusão do nada venceu na vida E o povo tá comentando, trabalha com o que é essa Agora é ter cabo de luz e o celular da maçã Essa ideia vira jumei sapiens, o mundo cai a amistadão Essa é a nova via tem aí Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Daqui a pouco tem chão de avião, quem quer chão de avião, dá um gritinho aí Só isso que é Deus Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter relação, não tem juiz Vejo que fez e veio o peixe pra voltar Só vocês Vejo que fez e veio o peixe pra voltar Vejo que fez e veio o peixe pra voltar Jogando a cistar no poço sem fundo Que um dia sonhei é saber quem tá feliz Você merece o título de pra quem tá bebendo o dia Agora se sair de Camarote, eu peguei no gelo, tô no meio E você me envolverá sem ninguém na geladeira Pra aprender Quem vai beber cor na base, eu não me tiro aí Vai na base, vai na base Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz E eu peguei no gelo, tô no meio Eu peguei no gelo, tô no meio E você me envolverá sem ninguém na geladeira 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 Eu vou fazer jejum de amor pra falar o que eu sinto Dessa vez eu tô arrependo que eu não falei, desculpe Passagem de amor que não falei, não se comentou Sentimento de horrível que eu pareço assim Dessa vez eu necessito ter levado o seu calor Sua boca é minha, domina minha Olha que a sua boca é minha, domina minha Eu disse sua boca é minha, domina minha Olha que a sua boca é minha, domina minha Olha que na rua da pezinho, na pezinho, na pezinho Eu estou em Garuaru 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 Xanjil, Xanjil, o tempo nunca fez Nem a palma nas marcas desse amor E não sinto o sabor, quando o tempo fez de minha boca Ainda sinto o sabor, a cara já na minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti O que aconteceu igualzinho Não deixo de pensar em ti Xanjil, Xanjil, o tempo já na minha pele Mas eu não quero seguir assim Alô, Renata, sai Eu tô me abrindo com notas Que tantos ricos Estando com ela e pensando em ti Que tantos e loucos Estando com ela e nos amado Somos nós dois Alô, Renata, sai Pra um beijo Olha aqui, somos nós dois E nos amado Ai, meu chafoneiro, bota o forró pra nós beber, doutora Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você andou até chorar Se não dizendo o que estou fazendo Andou se aclamando por quem vacilou e me perdeu Com seu orgulho, maluco mais alto que o caixão E você vem até o nosso final Quem tá feliz de mim ou saiba que eu sei que Ainda pensa em mim, que é louca por mim E nunca assumi Sei que está com namorado Mas a carne é frática e está aqui do meu lado Fiquei sabendo Eu ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você andou até chorar Se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando por quem vacilou e me perdeu Diga aí Pois seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Quem tá bebendo Quem tá bebendo Quem tá bebendo diga Quem não quer mais voar Quem tá feliz da morte que não quer mais voar Quem tá feliz da morte que não quer mais voar E sei que está com namorado E sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E quer sair Saiba que eu sei, 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 sei que a renda pensa em mim E caiu de cima E caiu um cara que não quer mais voar E calou o calmo no atazy E não quero assumir Eu sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E quem sabe é amor Ela que está vando Alê Castro Alô, Caru Aru Hoje cês vão beber até que horas? Quem vai até oito horas da manhã dá um gritinho aí Tô com vontade danada de beber Será que eu começo a beber essa manhã ou não? Chico Besta Fera Hoje já são cinco da manhã e ainda não vou lidar Pensando nessa beleza, esse louco vou ficar Paixão é meu cartilho, sabão é meu alí Se você não for minha, nunca me verei em paz Quero ser teu namorado Para que ele não tinha nada pra ver no seu olhar Tu também não lava teu coração de chão Se é o motivo, essa hora eu te ligar Quero ser teu namorado, ficar sempre ao seu lado É o Natanzinho, Caru Aru vai cantar E não É o que? É o que? É a ilusão É a ilusão E me faz fazer coisas Assim do jamais Eu sou o rei da putaria, depois sei a outra guerra Depois de tomar a primeira, agora pra parar Eu chamo na tese e eu ligo o saldo pra Chamo o primeiro, eu chamo o oração Faço uma bebida, acendo o cigarro A mulher não gosta e vai ficando bom Se tem um escabeiro, se tem que achar seu medo A vida tudo é bom, o bicho doido é negro Se tem um escabeiro, se tem que achar seu medo Depois de ficar bem O bicho doido é negro, misturando tudo O barco assim fechado, ele pede Uma cerveja para lá, a saireira para lá Todo lugar que eu chego, uma cerveja para A saireira para lá, a saireira para lá Uma cerveja para lá, a saireira para lá A saireira para lá, uma cerveja para lá Todo lugar que eu chego, uma cerveja para lá A loxicha da cebola, meu patrão Ali Castro Você quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Ei, 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 ei E galera, hoje é Se você desce, se desce, se desce, se desce, se desce Olá, 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 olá As meninas tomam hoje, fora de cá e cerveja O Natanzinho tá te carulando Só quem tá bebendo, tá solteiro, diga Vou chacalhar, vou chacalhar, vou chacalhar Vou chacalhar, vou chacalhar Ponto esse jeito, vou passar minha vez Tomei chacalhar Vou chacalhar, vou chacalhar Alej Salvador Quem tá feliz, joga a mão pra cima A mão pra cima, joga a mão pra cima Se você quiser eu vou te dar o amor daqueles de cinema Ou não vai te faltar quando o assunto é longo do dia Se você quiser eu largo tudo eu vou pra caroaro Só com você, meu bem E nessa nossa estrada, só tá nas belas traias e cajueiras Onde o vento brisa, onde não haja quem possa O que a gente precisa, a morrida na vida, meu bem Onde o vento brisa, e o sol bem claro de estrelas Quem tá feliz, joga a mão pra cima Sabe quem tá feliz, joga a mão pra cima Tira, 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 tira Tira E aí A moita Eu vou pular Ela não peça Ela não peça Quem gostou da oitinha aí, que é na canzinha? Só quem tá santeiro, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tira o pé no charme, pula pua pua Vai pra caramba, vai pra caramba, vai pra caramba, vai pra caramba Eu conheci o americano na baqueira Ela falava comigo, eu me entendi Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu tanto nenhum e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Falava pra cima, falava esquerdo Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pega o show do Natanzinho, da Ritinho, aí caro, alô Alô caro, alô, muito obrigado por essa noite especial Esse foi o show do Natanzinho, ótimo seu show pra vocês Eu amo meu pé na boca, amo meu caro, alô Quem gostou do show do Natanzinho, da Ritinho, aí Muito obrigado, muito obrigado Eu amo vocês, muito obrigado caro, alô caro, alô Só pegada no Vaqueiro Campeão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão Vaqueiro bom, é vaqueiro do nordeste Pense no cabra da peste, não põe na obrigação De madrugada tira seu leitinho e gelo Faz palhada, faz o queijo, coisa boa, meu sertão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão O fazendeiro tem vaqueiro preparado Hoje vai ter vaquejado, vamos a juntar o gado No meio da faixa, o boi rolando no chão O orgulho do Nordeste é o Vaqueiro Campeão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão Puxa, minha safona, safoneiro Você é o Vaqueiro Patrão Vaqueiro Bom, é o Vaqueiro do Nordeste Pense no cabra da peste, não põe na obrigação De madrugada tira seu leitinho e gelo Faz palhada, faz o queijo, coisa boa, meu sertão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão O fazendeiro tem vaqueiro preparado Hoje vai ter vaquejado, vamos a juntar o gado No meio da faixa, o boi rolando no chão O orgulho do Nordeste é o Vaqueiro Campeão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão Cabra, macho, nordestino, puxa, boia, tradição Vaqueiro Campeão, Vaqueiro Campeão E desde menino é valente, rei do sertão Sa notificação, Vaqueiro Campeão Vem com 파ção, Vaqueiro Campeão cough, sherry can h丘